O Parlamento Nacional, o seu governo reforça a língua portuguesa e a Universidade Síria e a Timor-Leste. O Parlamento Nacional, o seu governo reforça a língua portuguesa e a Universidade Síria e a Timor-Leste. O Parlamento Nacional, o seu governo reforça a língua portuguesa e a Timor-Leste. O Parlamento Nacional, o seu governo reforça a língua portuguesa e a Timor-Leste. E tem que aprender. E a Universidade Síria e a monitorização do ensino superior, o professor Síria tem curso. Há seleção para o professor Síria na escola mestrada de livro, o doutoramento. É rigor. São João de Britânia, o Instituto São João de Britânia, o professor Maliu Barra. Mas a gente tem que rá o balanço na fata. E a Timor-Leste, o meu governo reforça a língua portuguesa. Há no início, o primeiro-ministro Rodnini, a Zeração Síria. Há no início, o 25% de Timor-Leste, a Timor-Leste, a Timor-Leste. Há no início, o deputado Antônio Banco, o dia. Há no início, a Tua-Leste, a Tua-Leste, a Tua-Leste, diretamente. Há no início, o reitor Síria. Há no início, o português. Há no início, o português. Há no início. Orçamento no Programa do Ministério do Ensino Superior à Ciência e na Cultura. O montante Toconem Racing passa e faz a especialidade. O voto a favor Ratnouro Racing Tolo. Abstenção Sanurro Racing Lima contra zero. Equipa Cobertura, GEMEN.